Essa é barulhenta Uma barulha gostosa E é fita fechada, né, velho Verdade Já ouve o barulho, já vai, né Já, já vai, abrindo o caminho Onde que é essa aí? Essa aqui é do que 10, cara 10? É, acho que é das primeiras que serve É, é de leve Zero barulho Mas ele perde nada pra sair Onde é essa aqui chega, sai e chega Vai Vamos Vamos, velho É, é, é Você filma só pra filmar ou você tem um canalzinho sobre o negócio? Sim, eu tenho canal de autoescola De autoescola? É Rafael Moraes, instrutor É, eu vou dar uma olhada lá Dá uma olhada Tem um tricotinho no trânsito que salta demais É bom, né? Falou, gente, como que é o canal? Rafael Moraes, instrutor Rafael Moraes, instrutor Falou? Tio Jotona, galera uma hora dá certo, vamos comprar uma XJ aí também pra moto 4 cilindros eu não tive ainda e sonho de consumo é de qualquer um né, ter uma 4 cilindros aí e a XJ é uma delas aí que me interessa hein, bastante e a XJ ali do parceiro é 2010, falou pra essa e tá filé hein, bonita moto vamos ver, quem sabe a próxima aí não vai pra uma XJ aí pessoal show de bola e aí e aí e aí